E aí Suave, tranquilo Eu voltei Comigo tá tudo ótimo, maravilhoso Nada aconteceu, o show não pode parar O que vocês tem a ver com os meus problemas, não é? E sabe de uma coisa? Vamos voltar com tudo 2, 3 vídeos por semana, transmissão de lives de domingo Falar de Bolsonaro, Olavinho, chuva de ouro Mando Nora, treta, treta, treta Uff Só de começar a falar, cansei Então não, não Dessa vez não vai ser tão assim Claro, é claro que a gente vai falar de Bolsonaro Tretas importantes, críticas ao modelo de mundo Que tá deixando todo mundo louco Chuva dourada, simbolismo E também é verdade, vão ter 2 vídeos por semana Ainda e as lives de domingo Mas eu não tenho como me esconder E fingir que tá tudo bem Sem falar do que foi o último mês pra mim E na moral, foi E tá sendo um pequeno inferno interno E eu não posso ter vergonha de falar disso Por isso, antes de qualquer coisa Eu quero abrir a temporada desse canal Com episódios falando sobre saúde mental Saúde mental e as redes sociais Ansiedade, depressão e qualidade de vida E também falar de mim Do último mês e da batalha dentro da minha cabeça Você sabia, por exemplo, que o Brasil É o país mais ansioso e o quinto mais depressivo do mundo? Você sabia que há leis no Brasil pra saúde mental? Sim, é a lei 10.216 de 2002 Que serviria pra garantir políticas públicas pra esse problema social Sim, problema social Estando só dois entre vários transtornos de saúde mental A depressão atinge 11.5 milhões de pessoas Ou 6% da população brasileira E 18,6 milhões de brasileiros São aqueles diagnosticados com ansiedade 85 mil pessoas foram afastadas no ano passado do seu trabalho Por causa de algum desses tipos de problema E isso daqueles que foram e sofreram os diagnósticos Porque não ter doença não significa não ter saúde mental Agora, imagina a quantidade de pessoas que se escondem Porque tem vergonha de falar sobre isso e buscar algum tratamento Ou aquelas que já ouviram falar que isso é falta de Deus no coração Frescura ou coisa de vagabundo Desculpa, frescura é não gostar de legumes 18 milhões de pessoas sofrendo de um mesmo problema É causa social E a gente precisa parar e discutir isso pra ontem Tem muita gente que acha que esses problemas são coisa de gente rica Gente louca ou maluca Mesmo no último relatório da OMS Apontando que 75% dos países com problemas sociais de saúde mental São de baixa renda E que esses transtornos são considerados o mal do século Pois é Então, agora sim E aí? Suave? Tranquilo? Eu tô voltando Aos poucos, eu volto Eu sei dos riscos de voltar só um mês depois Mas eu precisei de um tempo pra poder fazer esse vídeo O cansaço parte 2 E agora, eu conheço o algoritmo Ele vai acabar sumindo com o vídeo Vai ser difícil engatar de primeira Por isso, eu preciso lançar vários vídeos e movimentar esse canal Pra avisar o nosso senhor Feudal que a gente tá de volta trabalhando Não tem outro jeito Então, por favor Faça todas as interações possíveis Como assistir até o final Likes, inscrição, sininho, comentário E principalmente compartilhe esse vídeo pras pessoas O maior barulho que você puder fazer agora É fundamental pra me ajudar E ajudar outras pessoas Eu preciso de ajuda Mesmo porque é disso que vamos falar hoje Buscar ajuda Desenvolver empatia Se permitir vulnerável Vamos lá? No último capítulo de Sociedade do Cansaço Bill Chulhan aprofunda a ideia do cansaço Recorrendo a Peter Hendrick Escritor austríaco, autor de ensaio sobre o cansaço Peter divide o cansaço em dois tipos O primeiro é aquele cansaço solitário, calado, cego Que consome a alma do indivíduo e se expressa de forma violenta Esse cansaço é o esgotamento Ou o burnout Que já conversamos e você já conhece Essa forma violenta e simbólica de cansaço Acaba com qualquer comunidade Porque ele incapacita de fazer qualquer coisa Seja mental ou fisicamente Dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta Dores musculares, insônia, crises de asmas, distúrbios, gastrointestinais Tudo vai se acumulando em função da mente Não tem nada acontecendo Mas tudo já aconteceu dentro da cabeça É como querer andar num carro sem gasolina Por mais que você queira sair Por mais que você queira fazer coisas Não tem gasolina no carro O excesso de elevação do desempenho Que a sociedade exige de nós Sobretudo aqui no Youtube Leva um infarto da alma E foi isso que aconteceu comigo E está acontecendo com tantas pessoas nesse momento Minha alma Nossa alma, senhoras e senhores Infartou Isso tem sido chamado por muitos de depressão Já o segundo tipo de cansaço É aquele que cura o mundo Sim, cansaço de cura Porque é cansaço reconciliador O cansaço que se revela confiante no mundo Confiante na recuperação É capaz de estabelecer uma dualidade Que é perdida no cansaço solitário Eu explico Esse cansaço é aquele que não se expressa no estado de esgotamento Mas numa capacidade especial É o cansaço empático Esse cansaço tira o eu solitário do esgotamento E traz um cansaço nós Uma percepção de um mundo cansado Um ritmo de uma sociedade cansada Que ela mesmo se impõe E por perceber esse cansaço nós Passa a buscar um intervalo Um período de longa respiração E entendimento dos outros Esse cansaço assegura um intervalo Um momento sem trabalho Um tempo intermediário Uma pausa Esse cansaço é o único que pode criar A possibilidade de um surgimento inspirador E por isso traz serenidade Resumindo Peter Handic vê esse tipo de cansaço profundo De forma positiva No enfrentamento da economia da aceleração Do mundo do cansaço doentio Porque ele é translúcido Pressupõe e percebe um tempo Para cada um de nós Chega de hiper atenção Hiper consumo Hiper estudo Hiper briga na rede social É tudo muito veloz Feroz Radical E sem perceber esse cansaço nós Não conseguiremos viver em fundamental convivência Com as pessoas da comunidade Um cansaço que foge desse esgotamento Menos eu E abre as presilhas desse ego esgotado Passa a ver no outro Não simplesmente o outro Mas um outro que pode se sentir igual a eu E se eu Às vezes me sinto tão mal Porque os outros também não podem Esse afrouxamento vai mudar tudo O cansaço nós Nunca julga o sentimento dos outros Porque sabe que nunca saberemos A totalidade da vida de alguém Porque como diz o poeta espanhol O outro é osso duro de roer E essa é a nossa razão do ser A incurável alteridade de compreender a si mesmo Nos outros E se você alguma vez já passou por essas experiências Será que não é momento de exercer sua empatia E respeitar o espaço do próximo Parar de dizer que é frescura E perceber que pode ser um tempo de cura De trabalho que só se conquista através da saúde mental Saúde mental inclusive é o assunto do vídeo que vem Eu sonho num dia que a gente perceba Que saúde mental é tão importante quanto saúde física Mesmo porque não faz sentido separar as duas coisas Essa dualidade corpo e mente é ilusória E só nos faz valorizar um eu Sem perceber um prejuízo do outro Nós precisamos falar de saúde mental por aí A gente gasta tanto tempo pensando no corpo Que se esquece de valorizar a mente Sabe, no começo eu não sabia se eu devia falar sobre isso aqui no canal Se isso era interessante ou se poderia potencializar problemas E aí eu percebi que esse medo de falar sobre isso Já é um sintoma social do que todos nós estamos passando Por que temos tanta vergonha de falar das nossas fragilidades E da nossa saúde mental Se a gente tem diabetes a gente não sente esse medo Olha, o canal é um dos grandes desafios que eu fiz na minha vida E com o tempo eu passei a potencializar os medos internos que eu tinha Ser ouvido por tanta gente e receber todas essas coisas ao mesmo tempo me desequilibrou E eu não tenho problema em falar disso Saúde mental nem sempre tem a ver em falhar conquistas, metas e objetivos Esse é um erro gigantesco Às vezes é bem o contrário Podemos estar bem do lado de fora Com o emprego dos sonhos, amigos, família, estabilidade E mesmo assim não ter saúde mental por dentro Parece ingrato Mas se você tivesse com dor de estômago causada por excesso de trabalho Você não faria esses mesmos questionamentos, faria? É por causa dessa repressão que a gente tem à nossa saúde mental Que eu acabei me afastando de todo mundo Até de mim mesmo e parei de pedir ajuda Aqui é um espaço para dizer as coisas que teoricamente eu já superei e eu vivi Para falar bem a verdade, esse canal surgiu inclusive como um diário para superar uma antiga depressão Com o tempo, eu entrei no loop de novo E esqueci do básico Nadar contra a corrente nunca vai ter ajuda das marés Lutar pelo que acredita cansa às vezes Mas se isso é algo que pulsa dentro de mim Eu não tenho outra alternativa Ou eu morro por fora lutando Ou me mato por dentro Esse canal é meu coração Eu amo isso aqui que está acontecendo O encontro que aconteceu presencial lá em BH quando eu fui tirar minhas férias E é claro que eu não vou parar de mexer nos temas espinhentos Nas tretas quando necessário E no governo sempre que precisar Ou seja, todos os dias Mas agora, eu não vou mais deixar ser consumido por mim mesmo Consumido por tudo aquilo que eu fui Consumido por tudo aquilo que falam e que desejam Eu não vou mais me permitir chegar num ponto Que eu não consiga fazer absolutamente nada por quase um mês Porque foi isso que aconteceu Eu simplesmente travei Como as 85 mil pessoas que são afastadas do trabalho por anos Isso não tem classe social, não tem cor, não tem nada Saúde mental é um assunto pra todo mundo Que se afasta de si E eu me afastei de mim Mas agora, eu cansei E por isso esse vídeo alcancei parte 2 Eu cansei de me esconder Eu cansei de me esconder dentro de mim Remoendo, rebuscando, revivendo tudo aquilo que eu fui Sem deixar uma só fagulha daquilo que eu sou A cada novo instante De um novo eu que nasce E não se permite aproveitar a única coisa que a vida é Uma sensação Vivemos dentro de uma máquina dos sonhos E a vida é apenas uma sensação Na mais plena expressão do que é uma sensação Sentir Quando sonhamos, sonhamos tão verdadeiramente Que quando acordamos com aquela dor Sentimos que a dor é tão verdadeira Que não conseguimos distinguir o que é dor E o que é real Então, a mesma máquina que cria a dor dos sonhos É a mesma que cria a dor que chamamos de real Se você despertasse agora A dor não iria passar? Pois então Qual a diferença entre a minha dor A dor real A dor da gente A dor do sonho E a dor do poeta que às vezes finge a demente A dor que devera sente Voltei E agora Ninguém me segura Nem eu Espero que vocês tenham gostado E esse vídeo ajude em alguma coisa Eu aguardo a colaboração de todos E a troca nos comentários E até depois de amanhã E a primeira live do Normose Que tá chegando E é no domingo 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 E é no domingo